Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e esse canal é VF News. No vídeo de hoje vamos falar sobre o BPC e se você está aí já no tempo de dar entrada no seu benefício do LOAS. E qual é a pergunta certa? Como o INSS irá descobrir se você realmente é de baixa renda ou não, tá bom? Está aqui na descrição do vídeo sempre o link do site para que vocês possam ir lá e conferir o assunto e ficar bem mais informado, tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo carinho de todos e vamos parar de conversar, Verusa, senão o povo pula do vídeo. E isso não é bom, né, pessoal? Então, vamos lá. Confira como o INSS avalia se o solicitante é mesmo de baixa renda. O governo planeja enviar ao Congresso Nacional uma MP. Medida SIM é uma ajuda de governo federal no valor de um salário mínimo para pessoas da família de baixa renda. Mas quem tem direito a este benefício? As pessoas que têm mais de 65 anos de idade ou de qualquer idade, se tiver alguma incapacidade de longa duração. Além da idade ou da incapacidade, o interessado ao benefício tem que provar também que a família não tem condições de manter o idoso ou pessoa com deficiência que pode ser de natureza mental, física, intelectual ou sensorial. É como se fosse uma aposentadoria? É como se fosse uma aposentadoria? Como se fosse uma aposentadoria e pensões tem 13º e o LOAS não tem. Como o INSS avalia se a pessoa é de uma família de baixa renda? A avaliação é feita por meio de uma assistência social. Por isso, é necessário que o interessado leve no INSS, no dia do protocolo do pedido, um estudo social feito por uma assistência social. E como você faz para conseguir esta assistência social para avaliar a sua vida, para realmente eles terem noção que você é baixa renda? Basta procurar um assistente social no CRAS, que é um centro de referência de assistente social da sua cidade ou do seu bairro. Como aqui em Salvador, aqui mesmo onde eu moro, existe um CRAS, que é conhecido também como prefeitura de bairro. Onde vocês vão lá, faça o seu pedido, diz que você está dando entrada no LOAS, que já está apto, já tem idade para isso, ou problemas de saúde que levam a isso. E aí a assistência social vai na sua casa, vai fazer uma avaliação sobre toda a sua vida, os moradores da sua casa. E eles vão fazer um relatório que você irá levar para o INSS, tá bom? E se caso na sua cidade não tenha o CRAS, mas com certeza todas as cidades, até mesmo as pequenas, têm o CRAS. O CRAS, que é onde faz a maioria das ações sociais do governo, como Bolsa Família, Bolsa Luz, desconto de luz, desconto de água, tudo as pessoas fazem através do CRAS. Onde faz também o Cadastro Único, que é o Cadu, o Cadu Único, Cadu Único. E também se você achar que você não tem aí, para saber mais informações, você liga para o 135 e lá eles vão passar toda a informação para você, tá bom? Bom, a família deve estar escrita e atualizada no Cadastro Único de Programa Social do Governo Federal, Cadu Único, antes da apresentação do requerimento à unidade ao INSS. Bom, pessoal, para que você vá no CRAS e peça um relatório para que vocês vão ao INSS requerer a pensão do LOAS, você primeiro tem que estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Antes de qualquer passo, tem que se inscrever no Cadastro, desculpa, no Cadastro Único. Após isso aí, aí vocês podem dar o prosseguimento ao processo de entrada da sua pensão, tá bom? E um dos pontos também que agora vai revigorar, que agora vai passar a valer, são as redes sociais. O Facebook ou Instagram também passará a ser uma das regras do INSS a pesquisar e investigar se realmente você é uma pessoa de baixa renda, tá bom? Então, fique ligado contra isso. E três pontos também que faz a pessoa ser negado, é um deles. Quando a pessoa não tem idade mínima. O segundo, quando a prova, a incapacidade não seja verdadeira. E a terceira, quando a família entende que a não é de baixa renda. Quando eles fazem a pesquisa e entendem que a família não é de baixa renda. Tem a condição mínima de sustentar o idoso ou aquele deficiente físico, tá bom? Sendo que o deficiente físico, jamais, dependendo do caso, jamais será negado a sua pensão. E outra coisa, a pensão do deficiente físico será diferente do LOAS. A pensão sempre será um salário mínimo, qualquer época que ele conseguir a pensão. Não, não vai ter, se for aprovado, não vai ter esse caso de receber 400 ou 500 ou o que seja, se valer. Que eu acho que isso não vai passar. Mas se por acaso passar, o salário do deficiente físico que estiver aposentado pelo LOAS vai ser de um salário base total. Não vai ser menos do que o salário mínimo, tá bom, pessoal? Que isso fique claro. Porque tem muitas pessoas dizendo, ah, e o doente vai sobreviver do quê? Se vai receber 500 e pouco ou 400, que seja, com 60 anos. Não. O salário dos deficientes é salário base do salário mínimo. Agora, os aposentados, idosos, que tiver 60 anos e desejar se aposentar, desejar dar entrada na sua pensão, vai receber uma parcela e, de acordo, vai crescendo a cada dois anos, vai aumentando aquela quantidade até chegar ao salário base. Mas eu acho que este ponto, os deputados, com certeza, os senadores, não vão deixar passar, porque é muito injusto, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, que Deus dê muita paz nessa semana, que Deus conceda um dia abençoado para você que está aqui, me ouvido. Um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho e até a próxima notícia, se assim o meu Deus permitir. Tchau, tchau.